Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um gin bem brasileiro, até porque o gin é brasileiro. Eu comprei esse gin já tem algum tempo, mas eu não usei ele ainda. O aroma dele é super agradável, um gin mais leve. E para deixar ele bem perfumado, eu vou utilizar essa fruta, que é o caju, que é uma fruta, como eu poderia dizer, que é bem brasileira, mas eu acho que ela existe também em outros países. Mas no Brasil tem muito, predominantemente no Nordeste. E é muito aromático, vai ficar super gostoso, eu vou fatiar esse caju. E agora é só colocar aqui mais ou menos uns 50 ml de gin. E completar com água tônica, um pouco devagar para tentar preservar o gás. Que, sinceramente, não perde tanto, se não. Mas, nossa, eu já... Várias pessoas me cobraram muito, teve um que eu despejei um pouco rápido. Pessoal, não perdoa. E é isso, pessoal. Fica super aromático, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fica super aromático, espero que vocês tenham gostado.